Vamos conhecer um dos segmentos aqui da Benção Brasil. A gente começa falando de perfumaria. Vamos ver quais são os produtos que a gente tem de perfumaria? São esses aqui. Não são muitos, mas são alguns. E o que é mais legal é que a base deles é 100% natural. Coisa que perfume algum no mercado vai te oferecer, tá bom, gente? Até porque o álcool é de cereal, é muito saudável, tá? E as essências são numa medida muito bacana, até porque quem vos fala é alérgico. Então os cheiros são na medida, não é nada muito exagerado. E a gente tem até mesmo um produto que ainda está à base de água, que é esse aqui, para você dormir e para você acordar. É o Benção Noite e Dia. Ele vem em dupla ou você pega ele individualmente? Aqui tem mais de 30 ingredientes benéficos para você dormir melhor. Como esse outro, para você ficar mais animado durante as suas manhãs, tá bom? Talvez a gente transforme em perfume, a gente ainda está decidindo, mas é um dos nossos produtos aí que realmente causam muito benefício. Ó, vamos conhecer a água de cheiro aqua? Olha que delícia, 250 ml e a base dela, gente, é muito bacana. É um cítrico floral, um cheiro que muita gente gosta. Tem gente que inclusive é apaixonada por essa água de cheiro. A base é o quê? Manga e tangerina. É incrível, gente. A base do perfume é manga e tangerina. Tem noção? Esse é o amor próprio, ó. Esse daqui, ele diz que libera medos e mágoas. Porque tem um monte de ervas, de frutas que possibilitam isso. Mexem com esse estado de espírito. Mexem com a sua condição energética. Essa é a nossa proposta. Não é simples, uma simples água de colônia. Não. É uma água de colônia muito, muito especial, porque faz com que seu coração esteja livre para amar. E ainda mais, amar a você mesma. A você mesmo. É o amor próprio. Todo mundo merece, tá? Olha, esse que é muito fofinho é a Del Colônia. Quem gosta de um cheirinho mais doce é o Mata Virgem. E o cheirinho dele lembra muito Seriguela, tá? Que é um dos ingredientes desse perfuminho. O outro que virou perfume e está saindo muito bem aqui, desde quando a gente abriu a nova sede, é o milagre, ó. O extraordinário em sua vida. É um cheiro muito agradável. O aroma é um floral fresco, que agrada a todos. Você pode colocar no bolso, na bolsa, e espergir quando você quiser. São mais de 200 borrifadas. Fácil, assim, né? Dura bastante. E é bem cheirozinho, gente. Se mantém por algumas horas. Agora eu quero falar dessa família aqui, que é o Cheiros da Terra. Vamos ler sobre ela, sobre o Cheiros da Terra juntos? É o aroma que liberta. libera crenças, emoções reprimidas e padrões repetitivos. Eleva a vibração e permite um novo olhar. Reconecta a calma e silencia. Encontre a paz, a harmonia e a alegria. A gente diz que, assim, é um banho de ervas com um pouco de maresia, com um toque de poesia, e realmente desperta a gente para cada um desses temas. Ó, esse aqui é o Oxente. O Nordeste é a flor da pele. Vamos ver o que que vem nele? Ó, vamos ler juntos. Tem caju, tem coco, tem cactus, mandacaru, tem pimenta rosa, eucalipto. É um cheiro muito interessante. Realmente, quem é do Nordeste diz, me leva pra lá. O pequenininho é 47, o maior é 80 reais. E tem o reviravolta. Agora vai. Vamos ver o que que vem nele? Olha aí, ó. Funcho, Moringa, Cravo da Índia, Cana de Açúcar, Babassu, Tríbulus, Baunilha. É bem gostoso esse. Eu gosto muito. E realmente você tem uma sensação muito gostosa ao usar. Você pode colocar nos seus chakras, na sua frônia, tá bom? Na pele. Oceano é um outro, ó. Cheiros da Terra. O mergulho mais profundo. Vamos ver o que vem nele? Lírio, Incenso, Angélica Raiz, Marapuama, Pejuim, Burana, Tríbulus também, Cupaíba. E realmente esse aqui te leva pro mar, assim. É muito forte. Esse é o meu norte. O sentido da vida. Olha, gente, essas segundas frases aqui, o slogan do perfume, não é à toa não, hein? Todas as ervas que estão aqui propõem justamente essa abertura, esse significado, né? Ó, tem comigo ninguém pode, Guiné, Andiroba, Cupaíba. É bem do norte mesmo esse aqui. Flores belas. As mais lindas do jardim. As tromélia, margarida, pingo de ouro, alfazema, melissa, mirra. É um cheiro bem gostoso. Esse é o doçura. A delicadeza no ar, ó. O que que vem? Laranja, tomilho, rosa rúbia, sândalo, cravo da índia. Tem também o quê? Tem um abraço, o carinho que faltava. Ó, que delícia. Que delicadeza. Quem não quer, né? Romã, caju, estévia, algodão, anis. Mas tem muito mais, viu, gente? Alguns dos ingredientes só, hein? Que a gente cita aqui na forma. Brisa, o Espírito Santo é o vento. É o último aqui. Aliás, é o primeiro, né? Tá aqui dos cheiros da terra. Mas acabou sendo o último. Abacaxi, camomila. Ó, tem também pau-ferro, pachulí. São cheiros muito gostosos, muito leves, muito interessantes. Esse aqui, por exemplo, leva cereja, né? Gente, ó, vem conhecer a nossa linha de perfumaria que, com certeza, algum desses aqui, você vai ficar encantado. Vai ficar encantado. É a benção Brasil. Natural, do seu jeito.